Olá assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês. Rasga Mortália Repreendida! Música Histórias Assombradas! A moça que nos conta esse relato diz que isso na verdade aconteceu com os avós dela lá na década de 80. A mãe dela na época era muito jovem, e o tio dela também já era nascido, mas era muito pequeno. Na época os avós só tinham os dois de filhos, e diz que eles eram assim pessoas que davam duro mesmo, para dar um sustento adequado à família. E bem nessa época o avô dela abriu um mini comércio, que era bem próximo à residência deles. E era o avô dela que gerenciava tudo, e todo o lucro era ali para o sustento da família. Ela conta que a avó dela sempre temeu o agouro da coruja, quando a coruja pia assim, é mal agouro. E é claro, ela aprendeu isso, isso veio de infância, né? É meio que uma tradição de família, né? Um passa para o outro, essa silência e essa superstição, e ela era muito supersticiosa. Acredita que tudo tem um significado a mostrar, e acredita mesmo que o sobrenatural existe. Tudo isso depois de uma experiência violenta que ela sofreu quando criança. Onde ela fugiu para as matas, ao redor de onde ela morava, em Calcaia, no Ceará. Depois de um susto que ela recebeu do tio, ela correu até onde não podia mais no meio do mato. Quando uma santa, de manto branco, a acompanhou até em casa. E nada de ruim aconteceu à avó dela, naquela mata. Depois disso, ela passou a crer no poder de Deus, e que se tiver fé, a fé pode te tirar do impossível. E graças à fé da avó dela, o avô dela foi salvo. Bom, em uma noite, entre 11 horas e meia-noite, o avô dela estava trabalhando ainda no comércio. E a avó dela estava ali conversando com dois conhecidos. Ela conta que a mãe e o tio eram muito pequenos ainda, e naquele momento já estavam dormindo. Quando uma coruja rasga a mortalha, passou agorando, assim, agressivamente. Ela conta que a rasga a mortalha até era comum ali no bairro deles. Mas, aquela passou ali ó, com tudo. A ponto de assustar quem estava na calçada ali conversando. A avó dela já ficou nervosa, porque ela sentia que alguma coisa ruim ia acontecer. E a cada goro daquela coruja, a avó dela clamava a Nossa Senhora do Desterro. E ao mesmo tempo, repreendia aquela coruja. A avó dela já estava ficando muito nervosa, porque aquela coruja já estava agorando ali, há um bom tempo. Já fazia uma meia-hora que aquela coruja estava lá gritando, gritando sem parar. Quando chegaram ali dois marginais, ela conta aqui com sede por matar. Eles estavam armados, e causaram pânico em todo mundo que estava ali. Especialmente na avó dela. E os dois ameaçavam matar todo mundo. Mas, miraram primeiro no avô dela. Enquanto um estava com a arma ali engatilhada, prestes a atirar no avô dela. O outro bandido ali gritava, mata, mata! Além de se dirigirem a todo mundo ali com palavrões fortes. Chamando todo mundo de vagabundo. Vagabundo são eles! Bom, a avó dela querendo amenizar a situação e recuar o bandido, implorou. Por favor, não mate o meu marido, pelo amor de Deus! Ela falava nervosa, chorando. Só que ela sabia que só por um milagre aqueles homens sentiriam piedade, e deixariam de puxar o gatilho. Já que eles estavam tão decididos. Eu não sei se eles queriam assaltar o comércio ali, estavam nervosos. Mas, acontece que eles amenizaram. E um se convenceu de que não ia matar. E o outro, estava muito frenético, vendo tudo aquilo, e as possíveis testemunhas, também recuou. E deixou todo mundo lá, e saindo correndo, subindo a rua. Chegando a uma outra rua, também muito conhecida ali no bairro. Bom, era muito tarde já, e tinha um vigia que estava trabalhando por aquela rua. E esse vigia estava passando, quando foi assaltado por esses dois bandidos. E infelizmente ele foi atingido por dois tiros. Tiros esses, que a avó dela escutou. Esses dois bandidos foram pegos, e condenados a 16 e 20 anos de prisão, pelo homicídio do vigia. Conclusão, será que o agouro da coruja, estava mesmo avisando, sobre alguma coisa ruim que ia acontecer? Ou sobre a possível morte do avô dela, ou sobre a morte do vigilante, na rua próxima ali. Será que foi a fé da avó dela, que salvou o avô? Ou ninguém tem como saber ao certo? Mas então, será mesmo que os sons emitidos por essa coruja, são avisos do mundo sobrenatural? Ou é só uma superstição? Uma coincidência? E será que a fé pode, salvar alguém que foi perturbado, pelo mau agouro, da coruja rasga mortalha? Você tem alguma experiência com essa coruja? deixa nos comentários, ou envia o seu relato para a gente. Se você gostou desse relato, deixe o seu joinha, se inscreva no canal, segue a gente nas redes sociais, e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Um beijo para vocês, e até o próximo relato. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho